Fala escolhidos, vou falar um assunto rápido só para não deixar passar batido. Como sempre, antes de uma partida importante, sai uma notícia desagradável para o Botafogo. A mais nova agora é que Diego Loureiro cobra 590 mil reais da SAF Botafogo na Justiça. O goleiro Diego Loureiro, que foi revelado pelo Botafogo e deixou o clube no começo de 2024, entrou com ação na Justiça do Trabalho, cobrando 590 mil 727 reais da SAF, por não cumprimento de acordo de rescisão contratual firmado entre as partes. Como houve atraso no pagamento, ele acionou a Justiça. Eu entendo que ele está correto em cobrar. Só achei engraçado o fato de sempre antes de um jogo sair uma notícia desse tipo. Mas no caso, ele tem toda a razão em fazer a cobrança, que é justa. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o Arthur Jorge. Em seus primeiros dias no Botafogo, o Arthur Jorge já passou a sensação de que veio para ficar. É o que relatou o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, nesta quarta-feira, 10 de abril. De acordo com a matéria, o novo técnico Alvinegro deixou boas impressões nos jogadores e na diretoria, procurando vivenciar o dia a dia do clube. Arthur Jorge procurou conversar diretamente com funcionários dos mais diversos departamentos do clube, como fazia Luiz Castro, e diferente do que aconteceu com Bruno Laje e Thiago Nunes, que não costumavam esticar tanto o período de contato no espaço lonier. Além disso, o novo técnico do Botafogo demonstrou boas qualidades para lidar com o elenco e conhecimento de variações táticas trabalhadas no clube. A estreia de Arthur Jorge deve acontecer nesta quinta-feira contra a LDU, em Quito, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores 2024. O Palmeiras realmente entrou na justiça contra John Textor, que denunciou manipulação de resultados no futebol brasileiro. Segundo o blog de Anselmo Góes, em O Globo, nesta quarta-feira, o clube paulista, comandado por Leila Pereira, ingressou com ação na vara cível do Rio de Janeiro. No dossiê montado, o Palmeiras lista 11 vezes em que John Textor relacionou o clube a possíveis manipulações. O alvo e verde quer a apresentação das provas do acionista da SAF do Botafogo em 5 dias. O clube paulista pede que o processo seja sigiloso e caminhe em segredo de justiça, diante da possibilidade de expor a intimidade de terceiros, causando dano irreparável, pois trata-se de informações sensíveis sobre suposta atuação de jogadores de futebol profissionais. Então é isso, galera. Essas são as notícias por enquanto. Deixa o like, se inscreva, compartilha nos grupos de Botafoguenses. Tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.